Na semana passada, um grande incêndio destruiu a Casa das Linhas, Zona Leste de Teresina. Agora, o Corpo de Bombeiros destacou três policiais para fazerem a perícia e, assim saber, a verdadeira causa do acidente de graves proporções. Por enquanto, nenhuma desconfiança? Não, nós estamos começando os trabalhos agora. Como é que vai ser o trabalho? Nós vamos primeiro delimitar a área do incêndio, depois vamos retirar os escombros para que a gente possa chegar realmente ao foco inicial do incêndio. E aí, vocês vão analisar a fiação, tomada? Nós vamos analisar todos os elementos possíveis que possam ter originado o início do incêndio. Na área isolada, os bombeiros tiraram fotos, fizeram anotações e conversaram muito. Em menos de 15 minutos, terminaram esta parte da investigação. Quase perca total. Foi mesmo. Muito escombro? Muito escombro. A partir de amanhã, nós vamos começar a remoção dele. Enquanto o trabalho não termina, as marcas negras da parede da loja relembram as manchas do passado. Entre escombros e destruição, fitas foram colocadas na grade de fora da empresa. Um gesto de solidariedade da população.